Bom dia, gente! Começamos hoje a nossa série especial aqui sobre o meu cronograma de faxina. Quem assistiu o meu primeiro vídeo, aliás, meu primeiro vídeo não, meu último vídeo, viu que eu expliquei como é que funciona o meu cronograma, como é que eu separei as tarefas, como é que eu divido, como é que eu montei realmente tudo que eu precisava fazer e prometi gravar pra vocês o dia a dia desse cronograma, mostrando realmente na prática como é que ele funciona. Então, hoje é uma quinta-feira, como eu expliquei no último vídeo, a minha semana de limpeza, vamos colocar dessa forma, começa na quinta-feira, porque amanhã é sexta, a moça que vem aqui em casa fazer faxina, ela vai vir. Então, algumas coisas eu já começo a me programar num dia anterior a que ela venha, né? E, gente, assim, eu vou gravar bem a realidade mesmo de como o cronograma se aplica aqui na minha rotina, na minha rotina, que isso fique claro, né, gente, que ela não tem uma rotina. E eu até achei legal começar a gravar nessas semanas, porque eu estou cheia de compromissos fora casa. Então, assim, vou ter que sair bastante de casa. Então, eu achei legal filmar, mesmo que eu não vou ficar direto aqui, pra realmente vocês verem como é que eu consigo dosar, vai, assim, me programar aqui com as coisas da casa e também algumas coisas que acabam surgindo pra gente resolver fora. Então, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem intenso, talvez, mas eu acho que vai dar pra vocês terem uma noção. Então, eu vou tomar aqui o meu cafezinho, tá? Ah, eu tô de pijama ainda, gente, não repara na cara da pessoa, não. Eu tô um pouco com rímel no olho, assim, que não saiu tudo, tá horrível. Mas, como eu disse, vai ser vida real mesmo. Então, vou tomar meu cafezinho e já já eu mostro pra vocês as tarefas de hoje. Bem, gente, então, essa aqui é a minha planilha, que é o calendário geral, tá? Gente, quem não for entender nada aqui, assista o vídeo que está linkado aqui embaixo, que eu expliquei toda a planilha, não tem só essa planilha, tem outras. Então, eu não vou ficar enfatizando muito sobre ela, porque eu já expliquei no vídeo de segunda-feira. Então, tem um link aqui embaixo pra você assistir e tentar entender como é que funciona aqui em casa, tá? Então, hoje é uma quinta, como eu falei, essa semana aqui, essa aqui de baixo, que nós vamos trabalhar, entre aspas, porque aqui sexta no dia da faxina é o dia que a moça vem, a diarista vem. Então, eu sempre começo a trabalhar, entre aspas, a planilha aqui na quinta. Então, o que nós vamos ter que fazer hoje aqui? Vamos dar um zoom. Hoje é dia de lavar as roupas claras, trocar roupa de cama, trocar toalhas de banho, lavar os tapetinhos e lavar e guardar as toalhas de banho. Porque como eu vou trocar aqui, né, vou tirar as velhas, vou lavar, guardar e vou colocar novas toalhas. Eu tenho essa planilha também lá na minha dispensa colada, né, mas eu acabei abrindo aqui no computador pra mostrar pra vocês. Então, vambora, que nós temos todas essas tarefas pra fazer hoje. Então, vamos lá, gente, cama desarrumada. Não arrumei porque logo que eu levantei, porque eu ia trocar o lençol, então não tem necessidade de a gente arrumar a cama, né. Eu já falei pra vocês, todas as vezes que é dia de trocar o lençol, eu gosto de passar no colchão o lisoforme. Já falei sobre o lisoforme aqui no canal, não vou entrar em detalhes. Tem vídeo aqui, quem quiser saber, quem não conhece. Então, aqui, depois de espirrar o lisoforme, eu vou esperar secar bem o colchão. Então, por isso que eu abri a janela, deixei arejando bastante. Pra depois que estiver bem sequinho, aí sim eu colocar os novos lençóis pra não dar problema de mofo, senão não tem nenhuma utilidade o lisoforme. Agora vamos pro resto enquanto aqui seca. Hoje é dia também de trocar as toalhas de banho, então vou tirar essas daqui, lavar. E daí eu coloco as toalhas novas, as toalhas limpinhas. Na hora que eu for pegar no guarda-roupa o novo jogo de lençol, aí eu pego o jogo de toalha e coloco tudo junto. Então, hoje a máquina de lavar a gente vai trabalhar bastante. E vamos para a nossa próxima missão, que é lavar roupas claras, como vocês viram lá na planilha. Importante que eu já deixei a minha máquina programada, então as roupas já estão lavadas. Vamos lá. Então, gente, aqui a minha roupa já está lavada. Vocês vão ver que tem roupas bem coloridas com roupas claras, mas não tem problema, tá? Às vezes algumas roupas eu misturo, aquilo lá é roupa de academia, não desbota, então eu acabo colocando junto. Nunca me deu problema, então eu prefiro porque otimiza tempo, espaço e economiza água porque você lava tudo junto, né? Eu coloquei ontem a roupa na máquina, programei aqui pra que elas lavassem hoje pela manhã. Então, ontem à noite eu coloquei a roupa aqui dentro, programei, aí elas lavaram, elas estão pré-lavadas. Não é que elas estão lavadas, molhadas aqui desde ontem à noite, não. Quem não sabe do que eu estou falando, é só assistir a resenha da minha máquina aqui no canal, que eu ensino você a programar a lavagem, tá? Então, agora eu só vou estender essas roupas aqui. Já estendi todas as roupas, a máquina estava muito mais cheia, vocês viram que eu mostrei, porém eu tive um erro de cálculo. E meu marido está sem camisa para ir trabalhar. Já dejei tudo, meu marido está sem camisa para ir trabalhar amanhã. Então, como eu já lavei todas as camisas sociais, eu vou acabar secando na secadora, pra dar tempo de eu passar pelo menos uma camisa pra ele trabalhar amanhã. Porque aí o resto eu vou deixar pra moça que vem amanhã também passar. Mas como eu tive esse pequeno erro de cálculo, eu preciso secar as camisas, pra poder passar pelo menos uma, e é o que eu vou fazer agora. Gente, antes que me perguntem, Sim, Tia, mas você está lavando o banheiro, sendo que a diarista vem amanhã? Não estou limpando, gente. Dei uma tapeada de leve. Vocês viram que eu limpei aqui a pia, nem tirei as coisas do lugar. Eu só realmente, assim, deixei um pouquinho limpo pra gente ficar num banheiro limpinho até amanhã, né? Então, assim, pasta de dente que tinha aqui na pia, eu passei a bochinha pra tirar. O vaso deu uma limpada bem básica mesmo. Então, a faxina mesmo, no banheiro, ela vem amanhã. Mas o básico, né? Pra gente, pelo menos, ficar num banheiro limpinho, eu fiz aqui aquela famosa tapeada. Roupas brancas continuam de molho ali. Trouxe pra lavanderia já as toalhas de banho, lençol e as franhas que eu vou lavar assim que a máquina terminar de secar as camisas sociais. O edredom, como eu disse, eu gosto de levar na lavanderia, porque eu não acho que não cabe aqui na minha máquina, ele não seca. Aqui no apartamento eu não tenho muito espaço pra deixar ele secando naturalmente. Então, eu levo na lavanderia. Vou tentar levar hoje, porque a lavanderia é aqui do lado de casa, dá pra eu ir a pé. Então, isso é bem prático pra mim. Tem três lavanderias aqui perto de casa. Então, de lavanderia eu estou bem por aqui na região. Então, provavelmente, vou tentar ir hoje na lavanderia também já levar o edredom. De lavanderia eu estou bem por aqui na região. Como eu mostrei pra vocês, todas as minhas tarefas de hoje envolvem usar a máquina de lavar roupas, né? Porque eu preciso lavar as toalhas, lavar os lençóis, estou ainda aguardando o colchão secar pra trocar a roupa de cama. Então, enquanto eu tenho que esperar ali a máquina terminar, eu não faço mais nada, porque como a moça vem amanhã, eu não vou tirar pó dos móveis, não vou aspirar a casa. Esse quinta-feira, que é o dia antes da moça vir, é o único dia que eu não aspiro a casa. Então, assim, eu não faço, porque realmente amanhã ela vem dar uma geralzona, tá? Então, agora eu só tenho que realmente esperar ali pra poder usar a máquina, esperar o colchão secar. Então, nesse meio tempo, eu vou aproveitar aqui e responder alguns comentários, e também vou aproveitar e ver algumas coisas particulares no computador. Bem, gente, vamos voltar às nossas tarefas. A máquina já desligou, já terminou de secar as camisas sociais, então vou aproveitar e fazer o restante lá do nosso cronograma que eu mostrei no início do vídeo. Cada hora eu apareço de um jeito nesse vídeo, né? Olha os cabelos presos, olha os cabelos soltos, mas isso não vem ao caso, vamos continuar a tarefa. Eu já vou aproveitar aqui e tirar as roupas que eu coloquei de manhã, porque já secaram, está um clima bem gostoso aqui, e como é roupa de ginástica, seca rápido, né? Vou tirar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Já tirei as roupas do varal, acabei deixando uns shortinhos e uma camiseta aqui, que ainda estavam um pouquinho úmidas, essas peças. As camisas sociais já estão sequinhas, eu deixei aqui, ó, pra moça passar amanhã quando ela vir. Então estão todas as camisas sociais aqui, e algumas outras peças também. Porém, como eu falei no início do vídeo, eu, meu marido, não tem camisa social pra trabalhar amanhã, então coloquei aqui a tábua de passar, e vou passar a camisa, porque senão ele não tem pra amanhã. Vou falar bem a verdade pra vocês. Aliás, vamos para o momento informativo do das 8 às 18. Primeira informação, se você assistiu o meu vídeo, que eu expliquei a metodologia do meu cronograma, sabe que uma semana sou eu que passo roupa, a semana que a moça não vem, né? E na semana que ela vem, eu deixo pra ela passar. Porém, dependendo, assim, do meu bom humor, eu acabo, às vezes, passando as camisas sociais, mesmo na semana que ela vem, porque eu, se eu vejo que tem muita roupa, eu acabo preferindo passar as roupas sociais, as camisas sociais, pra ela poder passar outros tipos de peças, e pra também dar, ela conseguir dar conta de todo o restante, porque eu já expliquei também, ela só vem meio período, então é corrido mesmo, né? Então dependendo ali da quantidade de roupas, eu acabo passando. Não é sempre que isso acontece, na verdade, é difícil disso acontecer, porque, gente, como passar roupa é chato, né? Eu sempre vou prolongando, sabe? Assim, vou deixando, vou deixando, eu tento seguir o cronograma ali, mas na semana que ela não vem, claro, eu passo, às vezes eu acabo nem passando tudo num dia, eu vou passando conforme a necessidade, sabe como que é, mas na semana que ela vem, aí depende. Se eu tô afim de passar, eu passo, se eu não tô afim, eu acabo deixando pra ela passar mesmo, tá? Então vamos lá, tô falando demais, não estou executando, vou passar essa camisa pro meu marido, hoje eu só vou passar essa mesmo, e vou deixar as demais pra ela passar amanhã. Segunda informação, você viu no início deste vídeo eu me maquiando, aí você deve estar se perguntando, Cíntia, por que você se maquiou para ficar em casa? Gente, eu adoro maquiagem, adoro mesmo, porém, eu não sou escrava da maquiagem. Me maquiei pra ficar em casa? Sim, me maquiei pra ficar em casa, isso vai muito do meu humor no dia. Aqui em Curitiba, sempre quando faz calor, faz um solzinho, eu acordo tão animada, tão feliz, que vez ou outra, sim, eu acabo passando uma maquiagenzinha, mas nada de, meu Deus, eu preciso fazer isso todo dia, não. Até porque quem me acompanha no Instagram, sabe o jeito que eu apareço lá. Então, assim, vai muito do meu humor, e eu não faço nada demais, além de passar o meu corretivo na cara toda, eu pego o corretivo que eu adoro lá da Tracta, passo na cara toda, porque ele fica bem levinho, passo só um rímel e um blush, só pra... Um blush bem básico que eu tenho aqui em casa, bem baratinho pra essas ocasiões mesmo, porque... Só pra ficar apresentável, sabe, gente? Eu acho que faz bem pra gente mesmo. E já me aconteceu várias vezes de eu ter acontecido algum imprevisto, ter que sair correndo, resolver alguma coisa, aí pelo menos a cara já tá com um pouco mais de dignidade pra sair na rua. Então, assim, é sempre que eu me maquio pela manhã? Não, não é sempre. Mas quando eu tô de bom humor, eu me maquio. Até mesmo porque o bom dia que eu dei pra vocês, eu tava tão horrorosa, com umas olheiras horríveis, tinha rímel borrado na minha cara, eu falei, vou me maquiar pro resto do vídeo, gente, porque ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a me ver daquele estado. Então é isso, se você acha um exagero se maquiar pra ficar em casa, ok, é um direito seu, mas eu, como eu disse, eu não sou o escravo da maquiagem, depende muito do meu bom humor. E eu acho que a gente tem que tirar um tempinho, sim, pra se cuidar, porque a gente tem que ficar bonita pra gente, não é verdade? Então, quando eu tô afim de me maquiar pela manhã, eu me maquio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Não sei se existe sensação melhor do que trocar a roupa de cama. É tão bom, né, gente? Eu adoro trocar. Aqui, ó, na verdade eu mudei, gente. Eu sempre coloco aqui, são os porta-travesseiros, né? Eu sempre coloco ele na frente. Eu sei que se ele chama porta-travesseiros, é óbvio que você tem que pôr o travesseiro aqui. Mas eu gosto de deixar na frente, não sei, é costume mesmo. Hoje, resolvi colocar ele aqui, não tá muito ajeitado, mas tudo bem. Deixei ele aqui porque como eu ainda não tenho cabeceira na minha cama, eu sinto falta de uma coisa mais pomposa na cama, sabe? Então, assim, quando eu tiver minha cabeceira ali bonitinha, aí eu vou querer deixar tudo bem bonitinho no meu jogo de cama. Vou querer pôr várias almofadas, aí eu mostro pra vocês. Mas enquanto não temos, é assim que a cama vai ficar, a basiquinha pro dia. Gente, o vento que está fazendo aqui em Curitiba, ó, já terminou de secar as peças que não tinham secado ainda. Muito vento. A máquina já terminou de bater também a roupa de cama. Pera aí que eu já volto. Voltei. Vou estender as fronhas e daí o lençol eu vou secar na secadora mesmo, junto com as toalhas de banho, porque eu prefiro já secar as toalhas de banho na secadora, pra eu poder já guardar e ficar bonitinho, ficar organizado, porque eu também tenho aquelas roupas brancas que estão de molho, e eu preciso então agilizar e deixar o varal para as roupas brancas, porque elas eu não vou colocar na secadora. Ah, ainda falta também lavar os tapetes, então hoje a nossa amiga máquina vai trabalhar bastante. Então eu vou, o que eu consigo secar, o que eu acho melhor colocar na secadora eu coloco, e o que eu acho que dá pra secar aqui rapidinho eu seco. Até mesmo porque essas fronhas eu vou já também deixar pra moça passar amanhã. Agora vamos lá colocar as toalhas de banho para lavar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 para o nosso cronograma para o dia de hoje. Lembrando que estamos nessa quinta-feira aqui, essa quinta é da outra semana. Então, lavar roupas claras nós lavamos, trocar roupas de cama nós trocamos, trocar toalhas de banho nós também trocamos, lavar tapetinhos eu acabei de colocar na máquina, só vou esperar terminar pra poder estender no varal, e lavar e guardar as toalhas de banho que estava em uso também concluído. E este foi o nosso vídeo de hoje, gente, o primeiro episódio aí dessa série especial do cronograma de limpeza pra vocês. Teremos vídeos todos os dias por duas semanas, com exceção de sábado e domingo, amanhã eu explico o porquê, mas eu espero que vocês gostem, tá gente? Como vocês viram, as tarefas de hoje foram basicamente só lavar roupas, né? Mas amanhã a moça vai vir, vai fazer a faxina, por isso que eu não fiz nada mais além do que vocês viram aqui neste vlog de hoje, tá? Eu espero realmente que vocês gostem dessa série, como eu disse, eu resolvi gravar assim bem... Eu tô num período assim que eu vou ter que sair bastante vezes aqui de casa, vou fazer bastante compromissos externos, né? Então eu decidi gravar mesmo assim, mesmo que fique bem corrido, mas pra que vocês vejam como é que realmente o cronograma se aplica no dia a dia mesmo, tá gente? Tô fazendo assim bem vida real mesmo, pra vocês entenderem aí minha metodologia. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aliás, eu espero que vocês gostem dessa série. Amanhã eu estou esperando vocês aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, tá? Se você acabou de chegar por aqui, ó, se inscreva no canal, pra acompanhar também toda essa maratona, essa série especial aí de cronograma de faxina. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra mim, se inscreva no canal e eu espero vocês amanhã. Um beijo e até mais!